Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021, logo mais teremos jogo do galo, né, às 19 horas, em Chapecó contra Chape, na Arena Pondá. E pessoal, vocês estão vendo aí no começo do vídeo, um anúncio que eu fiz de um dos meus equipamentos por aqui, tem dois drones exatamente iguais para fazer a cobertura das imagens por aqui, né, um acaba ficando como backup do outro, e também porque eu realizo outros trabalhos de filmagem de vez em quando por aqui, né, às vezes eu conto com a ajuda de alguns amigos, então preciso manter dois por aqui, só que eu vou fazer um upgrade aqui nos equipamentos, né, com o fechamento da estrutura, vou ter que investir num equipamento um pouquinho melhor para poder acompanhar a parte, a construção da parte interna do estádio. Então, se você tiver interesse num drone exatamente como esse que está voando por aqui, ó, são os drones que eu revezo nas filmagens aqui na obra, entra em contato comigo através do WhatsApp, está lá no comecinho do vídeo, dá um pause lá no vídeo e pega no WhatsApp lá, se você tiver interesse aí num equipamento como esse. Se precisar, dou até um treinamento aqui no dia, que você vier buscar. Tem preferência entregar em mãos aí para o pessoal da região metropolitana, né, que eu acabo, o pessoal confere tudo, acabo fazendo um treinamento aqui, vai incluindo o treinamento também, então entra em contato comigo aí. Pessoal, amanhã, dessa quarta-feira aqui, no muro de terra armada, né, muito trabalho sendo realizado por aqui. Estão preparando também, se tem essas pedrinhas sendo colocadas por aqui, ó, a gente acompanhou algumas etapas da obra, e quando faziam isso, eram preparações para o período de chuva. O tempo está bem fechado, né, mas ainda não está chovendo na manhã de hoje, não. Então, tem que aproveitar as janelas aqui, porque a partir de agora, qualquer chuvinha a mais impede um pouquinho o nosso trabalho aqui de filmagem, né, então tem que aproveitar esses momentos em que a chuva não está caindo. O sol está batendo por aqui, mas o céu está bem fechado para todos os lados que a gente olha, ó. Por um lado de lá também, parece que vem chuva e vem chuva em breve, principalmente vindo daquele cantinho de lá, ó. Então, tem que aproveitar esses momentos aqui, para a gente não pegar essa chuva de hoje. A escavadeira vai manobrando por ali, e também, desde ontem, percebemos um trabalho sendo realizado bem aqui, juntinho do tapume, né, fazendo essa, o nivelamento e a compactação do terreno bem na altura da calçada aqui, né, ou aqui em Minas, como a gente fala, na altura do passeio. Pessoal ali, analisando, a escavadeira entrou nesse vão aqui, entre a rua e o tapume. Acredito que devam levar um certo tempo ainda para a retirada do tapume aqui, até porque isso aqui, liberado para as pessoas na rua, ia virar uma área de pichação muito brevemente, né, o que deve acontecer, infelizmente, também depois da inauguração, né, esse muro grande aqui, limpinho, você vê que no tapume tem pichações também, não vou mostrar de perto para não dar moral para os infratores, né, e aqui todo esse terreno parece que vai chegando no seu nível mais alto, né, parece que daqui pelo menos essa área já está com o acabamento colocado em alguns trechos, ó, aqui por exemplo, ó, a gente já percebe que os degraus já tiveram aqueles blocos que são só metade, ó, já colocados, então agora é só o acabamento aqui, daqui para cima não sobe mais, então acredito que essa área esteja também próxima de ser finalizada, assim espero pelo menos, né, então vai ficando bonito, aí o trabalho vai ser dali para frente, a gente acompanhou a retirada dos tapumes ontem por ali também, mas acabaram colocando de novo, já reforçados ali, ó, talvez ali com a colocação da terra, eles podem ter sido sobrecarregados ali, fizeram essa, essa, esse reforço ali na estrutura. Aqui é uma área interessante, ó, também temos concretagem aqui acontecendo nesse momento. só porque eu falei, a betoneira parou de girar, é, o cachorro está me vendo ali, voltar aqui para o escondidinho, ele fica lá, ele fica me vendo, quando ele me vê, fica latindo lá. Então, ali parece que agora o concreto volta a ser colocado, devem estar concretando essa área ali em cima. A grua está bem acima da gente aqui também, ó, então deve estar indo concreto ali para aquela área nesse momento. Deixa um lugarzinho para eu ficar aqui, o sinal está terrível aqui, está muito lento para eu controlar. Deixa eu voltar para o cantinho aqui, onde estava melhor, aqui é um local que agora, com a colocação dos degraus, muitas estruturas de concreto no estádio, o sinal fica um pouco mais prejudicado, e normalmente quando está tão ruim quanto está agora, pode ser que tenha outros drones no ar também, competindo pela mesma frequência de sinal, né, então o sinal fica um pouco mais prejudicado também. Vamos finalizando por aqui, ó, vou dar uma passadinha aqui na lateral das ruas de fogo, acompanhando também o trabalho com as manilhas que foram feitas por aqui, ó. Aquele primeiro trecho já foi coberto, o trabalho agora vai ser daqui para frente. E provavelmente ela deva se integrar naquela caixa ali, do lado de fora. Do lado de fora não, ainda está do lado de dentro, né, mas tem intervenções acontecendo ali, pelo lado de fora. Tá, bem, perdi o sinal mais uma vez. O drone da arena, o edante não está ali no terraço não, deve ser o drone da arena, deve estar no ar. Competindo com o sinal aqui. Eu vou subir aqui então, já está difícil de mostrar essa área, eu vou subir um pouco mais por aqui, ó. Essa área que está bem congestionada, pegar um pouquinho, o sinal voltou melhor. Eu vou então aproveitar, atravessar por aqui e finalizar por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.